Oi gente, é com grande orgulho que hoje eu me despeço dessa ocupação, onde com apenas duas semanas e dois dias aprendi muito mais do que nove anos sentado na cadeira na sala de aula olhando para o professor. Aprendi a ser humano, cidadão que luta pelos seus direitos. Tive aulas de verdade aqui, fora dos quadrados e retângulos de sempre. Aprendi a ser família, pois aqui todos são irmãos, que lutaram e continuarão lutando rumo à revolução. O que fizemos aqui foi história, como os chamados de baderneiros, usuários de drogas, pessoas que estavam aqui apenas para brincar, mas nós sabemos a verdade. Quem disse isso é porque não é maduro o suficiente para conhecer e ir atrás da verdade. Críticas vieram, mas nós mantivemos fortes e com a cabeça erguida, sempre ouvindo. Vocês acham que vai adiantar alguma coisa vocês ficarem aí? Pois adiantou sim. Em uma bela manhã de sexta-feira, nosso querido governador Geraldo Alckmin acordou e viu que sua popularidade caiu em 28%. Nós fizemos ele tremer, fizemos ele ver o quão poderosos nós estudantes somos. Como todo dia acaba, hoje chegou o fim da sua ocupação. Uma experiência que levarei eternamente comigo. E sabemos que essa escola nunca mais será a mesma. Que sigamos em frente com a cabeça erguida, pois a batalha pode ser acabada. Mas a luta continua, só a luta muda a vida. Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir!